Senhoras e senhores, saudações! Sejam muito bem-vindos a mais um BDM 4x4, o seu canal preferido de automóveis no YouTube, porque nós além de falarmos muito de caminhonete, é o canal mais familiar do YouTube, as nossas famílias participam conosco, vocês em casa aí, quando tem um BDM, vocês sentam no sofá, pegam o controle, pegam sua pipoca, pegam seu macarrão com salsicha, sentem e assistem o BDM com a família, o que vocês acham, hein? Muito legal, né não? Por isso aí pessoal, quem conhece o canal já sabe, nós somos o canal mais familiar do YouTube e vamos começar mais o BDM, falamos direto, falando diretamente da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso, desde 2002, aqui na luta pessoal, no Nortão do Mato Grosso, e atendendo todo esse sul do Pará, e por que eu digo sul do Pará? Porque hoje nós temos aqui uma caminhonete do sul do Pará, turma, sim! O que a gente veio fazer aqui, já que ele veio por indicação, graças a Deus, trouxe, estamos numa revisão brutal galera! Vamos dar uma olhada como é que está o andamento do serviço, o que vai ser feito, e tudo que precisa nesta Hilucona 4x4, quando é revisão brutal, turma, até o óleo de câmbio é trocado, o carro está com 127 mil quilômetros rodados, o cliente não tem certeza se foi trocado uma vez com 50 mil, ou está original ainda esse óleo, mas vejam, a qualidade dele está bem queimado, mas já vai ser trocado. Como vocês conhecem o nosso protocolo de atendimento, o filtro do câmbio automático também está sendo trocado, que é essa peça aí dentro da vasilha, essa peça aqui, vou colocar um filtro novo, originalzinho, bonitinho, e aqui o milionário que está agarrado na orelha do bicho, mordendo no nariz pessoal, já tirou as bandejas, vai ser trocado bucha de bandeja, serão trocadas bucha de bandeja, amortecedor dianteiro, óleo e filtro do motor, vocês viram aí o nosso vídeo de troca de óleo da Hilux pessoal, esse vídeo aqui ó, pois então, dá uma olhada nele, dá um manjo aí, pessoal e aqui ó, eu acredito que esse câmbio já foi trocado por causa desse silicone ó, esse câmbio foi trocado não, o óleo foi trocado, o óleo do câmbio já foi trocado por causa do silicone, silicone vermelho aqui, se bem que, o silicone se não me engano ele é rosinha assim original, mas enfim, ele também já estava com vazamento nesse ponto aqui ó, tá vendo essa umidade, aqui ó, tava vazando bem aqui ó, aqui e aqui ó, essas duas extremidades, olha a sujeira úmida aqui, tava vazando aqui, e como sempre vai retomar o ímã, olha a sujeira que os ímãs, eles acumulam com o tempo, olha aí a pessoa, essa sujeira olha, olha como que encarra de óleo, olha ali, agora o milionário vai dar um talento nesse cárter aqui, a gente fazer uma troca de gente grande nesse câmbio automático, esse é o cárter do câmbio turma, aqui é o alojamento da vareta, pra ver o nível, e vai ser feito assim, o serviço de troca, pessoal, realmente eu não entendo cara, como que os engenheiros, o manual do veículo ainda insiste em não, é, recomendar a troca do óleo, como eu já falei pra vocês, a gente fez aquele curso da Tetrea, esse curso aí, ó, dá uma olhada no certificado, eu fiz esse curso aí, pessoal, cinco dias, se eu não me engano, uma semana, o dia inteiro, das oito da manhã às dez da noite, nesse curso aí, eu e o menino chinoso, e nesse curso a gente aprendeu, óleo de câmbio automático é recomendado cinquenta mil quilômetros, tá, um bom tamanho, e como eu já comentei com vocês em outros vídeos, um óleo de câmbio automático, ele, ele dura, ele é mais barato que o óleo do motor, porque ele dura cinquenta mil quilômetros, e a média do, do, do litro é setenta e nove reais, setenta, então, se você dividir os valores, você vai ver que o do câmbio automático é mais barato, beleza, galera? Então, é isso aí, Hilux, tô vendo agora a revisão brutal, e aqui nós temos uma outra, essa essa é bruta, hein, F-250, tá no orçamento aí, vamos ver se vai aprovar, então, lá, turma, dando o seguimento agora, a frete negue que pegou pra dar o talento no kart, olha aí lá, daqui a pouco a gente mostra como é que ficou o kart, beleza? E aqui nós temos o kart devidamente higienizado, moçada, sangue bom, galera, dá uma olhada aí, ó, o ímã, você viu a sujeira que tava esse ímã, ó, agora, limpinho, como eu falei pro cliente, esse ímã aqui não precisa trocar, lavou, tá novo, ele não desgasta nada, só se ele perder a atração magnética dele, né, mas fora isso, lembra como é que tava esse kart aqui, todo em sujo, encardido, cheio de limalha, pois então, agora aí, ó, devidamente limpinho, por dentro e por fora, a frete negue, deu aquele talento mesmo, lavou aqui também dentro do duto da vareta, pessoal, olha aí, tirou aquela junta antiga, aquele silicone que eu falei pra vocês, comentei, aquele silicone cor-de-rosa antigo, tirou ele totalmente, vamos passar um agora, a águia Toyota, que é cinza o nosso padrão aqui, não, silicone é cinza, que a gente mantém esse padrão cinza, que a gente já sabe o serviço que a gente fez, claro, qualquer um pode dar um silicone cinza, mas nós temos o costume de usar, quando a peça é metálica, a gente usa silicone cinza, quando ele é preto de plástico, a gente usa o preto, pra manter um padrão, uma harmonia, pra ter uma beleza no serviço, então tá aqui, ó, os três ímãs de reter limalha de ferro, agora foram lavadinhos, ó, é um ímã, pessoal, então ímã, tudo lavadinho, ó, viu que ele gruda, beleza, né, agora vamos ser colocado o filtro novo, é instalado o filtro novo, depois o cárter com o seu silicone devidamente trocado, beleza, galera, então é isso aí, aí pessoal, ó, e esse aqui é o filtro original do câmbio, que a gente vai colocar novo, made in Japan, Toyota Genuine Parts, Lexus Genuine Parts, Toyota Motor Corporation, made in Japan, pra você estar lá daqui pessoal, o filtro velho tá ali no chão, usado, vamos colocar o novo aqui, embaixo do corpo de válvulas, beleza, turma, aqui tá a etiqueta do câmbio, ó, quem quer os dados técnicos do câmbio, dá uma olhada na etiqueta aí. Então é isso aí, moçada, gente boa, sangue bom, milionário tá aqui, ele já removeu o amortecedor com defeito, né, o amortecedor usado do carro, estamos montando o amortecedor novo, galera, dá uma olhada aqui, ó, e pra fazer a montada do amortecedor, turma, é preciso o saca-mola, tá, sempre eu digo isso, tem que instalar o saca-mola, ele encolhe a mola, ou encolhedor de mola, depende do nome da região que você tá aí trabalhando, ele coloca o saca-mola e encolhe a mola aqui, outro detalhe, turma, bucha de pneu, tá, ele coloca a bucha de pneu aqui que é pra ficar nota 10, senão pode ocorrer isso de estourar essa bucha, aí, focou, fofocalizou, então, bucha de pneu, vai lá, melhorar, pode instalar aí, pode pegar a pneu mágica aqui, pessoal, aqui, ele coloca ali, encaixa a mola, mais uma bucha de pneu instalada, a vaselina ali, pessoal, pra garantir a o encaixe perfeito ali, arruela, senão não dá aperto, né, galera, senão não vai apertar como, e o detalhe, o amortecedor caiaba vem com a porca nova, turma lá, que beleza, já coloca a porca nova, ó, e monta a porca nova do local, pra ficar tudo novo de novo, e aqui é o famoso novo de novo, galera, beleza, turma, é isso aí, agora ele vai soltar o saca-mola, galera, moçada sangue bom, vamos falar de kit conforto de Hilux, temos um novo modelo aqui nessa caminhonete, galera, vocês já viram o long, long life, long life não, long life é vida longa, nesse caso aqui é high life, enfim, ele é mais longo, galera, vocês já viram aí aquele vídeo do kit altura da Hilux, que temos no canal aí, clica no card aí que vocês vão conhecer esse vídeo, e nesse carro aqui, pessoal, o cliente pediu um mais alto, ó, ele é maior, o diâmetro dele é bem maior, o diâmetro não, o alcance dele é bem maior, a peça superior aqui, ó, bem maior, aqui tem o movimento de pêndulo, né, que faz assim, aí o que acontece? Por que que ele é o kit conforto, pessoal? Que ele tanto movimenta aqui e aqui, temos um limitador aqui no chassis, ele aumenta um pouco a altura, pessoal, do veículo na traseira, aí, como o pessoal tá me perguntando muito, turma, o pessoal tá me perguntando muito, Neto, e aí, é modinha, dá resultado, dá, esse caso aqui, com esse modelo mais longo, com esse modelo estendido, perguntei pra ele, fiz uma entrevista, ele falou que gostou do serviço, do resultado, com esse kit altura, e mais, ele tem trailer, puxa-cavalo, e falou que com esse, com essa extensão, antes, sem o kit conforto, ele colocava o trailer, e o, ficava dando batente, dava fim de curso no molejo, qualquer buraco passava, dava pancada no batente, agora, com esse kit conforto mais longo, esse problema acabou, e ele gostou do resultado na rodagem, pessoal, então, esse caso, quem tá perguntando aí sobre kit conforto, saiba que nesse caso aqui, o cliente aprovou, gostou, e recomendo o serviço, então, temos também, esse modelo mais longo, turma, bem mais longo, aqui também, ó, os dois lados, tem que ser iguais, né, e aqui na revisão brutal dela, pessoal, vai ser trocado amortecedor, ó, amortecedor vazando, ó, tá vendo aí, essa mancha mais escura aí, isso é óleo, pessoal, se eu tirar aí, você não vê que tá sem ação, meio dianteiro, essa mancha escurecida, assim, ó, é óleo, vocês podem perceber que tá, que tá cheio de poeira, já, ou seja, não é aqueles migué que tem mecânico que dá aí, opa, quando o cliente vira as costas, ele vai e enche, passa um spray ali no amortecedor e joga terra, pra fingir que tá ruim o amortecedor pra trocar a peça, Deus me livre fazer um negócio desse, Deus me defenda, aqui tá o amortecedor novo já instalado, que vocês acompanharam aí, a montagem dos amortecedores, ó, lavou a mola, pessoal, lavou a mola, esse milionário, hein, lavou a mola, pessoal, pra colocar, amortecedor, bucha, bucha, as buchas novas, tá trocando a bucha do estabilizador agora, tô, acabou de montar ela aqui, ó, Xena, pega o amortecedor, vamos estabilizar a falta de ação do amortecedor, vamos lá, pessoal, eu vou ter que, o Xena vai ter que usar o braço dele e eu vou filmando aqui, ó, esse amortecedor, percebam aqui, pessoal, esse vídeo que eu acabei de fazer do amortecedor traseiro, a mancha que tá lá, bem parecida com essa aqui, não é? Tá bem parecida? O que acontece? Baixa agora aí, gente, não tem ação de nenhum amortecedor, pessoal, esse aqui é o da dianteira daquele carro ali, ó, olha lá, zero amortecedor, zero ação, pessoal, o que acontece? Amortecedor original, a bucha dele aguentou 127 mil quilômetros, essa bucha aqui também costuma quebrar, pessoal, amortecedor original, eu falei pro cliente, ó, seu amortecedor tá na, se ele não tiver vazando, eu comentei com ele, né, no momento do orçamento, falei, ó, se o amortecedor não tiver vazando, mas a vida útil de um amortecedor de caminhonete é 80 mil quilômetros, como tá com 120, já andou bastante, e a gente trocou ele, optou porque a bucha tava estourando, aí depois que a gente viu que realmente tá sem ação, pessoal, e ele não tinha percebido, aí já aproveitou, vamos tocar os quatro amortecedores pra ele, eu fiz uma, eu fui num curso da Kayaba, e ele falou que agora vamos ver esse protocolo, vamos tocar os quatro amortecedores, que fica bem melhor o carro, e eu tenho quase certeza disso, porque se o dianteiro tá fraco, o traseiro também não vai tá bom, né, turma? Mas é isso aí, revisão brutal da Hylucona aqui, vai prosseguindo, pessoal, moçada, sangue bom, beleza? Bora lá, moçada, gente boa, completar a informação sobre essa caminhonete aqui, sobre a Hilux, sobre o kit conforto estendido que ela tem, eu disse que ele puxa trailer de cavalo, isso foi o que eu falei, se não falei, eu vou complementar agora, pessoal, ele puxa trailer de cavalo, só que não é aqui no rabicho, no famoso rabicho, no famoso engate, não, aqui é só pra puxar o barco de pescaço, ó, dá uma olhada na estrutura que tem o chassis dessa caminhonete, essa travessa aqui, ó, essa chaponda, tá vendo aqui? Travessa aqui, vai lá do outro lado, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, os parafusos segurando, três parafusos segurando desse lado, aí a gente vai pro outro lado, mais três parafusos segurando, pessoal, vocês sabem o que é uma quinta roda? Quinta roda é aquela peça que vai atrás dos caminhões, cavalo-trator, uma peça que vai em cima do chassis ali, em cima dos pneus da tração de um cavalo, cavalo mecânico, ou caminhão-trator, e a carreta engata ali, isso chama-se quinta roda, e essa Hilux tem um mecanismo semelhante a uma quinta roda, baixei, Eugênio! E aí, Eugênio! O milionário já tá terminando a revisão, galera, ele, na hora do almoço, ficou aí e falou, vou terminar aqui pro pro Paraná, lá, pro Catarinense, pro Catarinense do Pará. E aí, turma, essa caminhonete, ela tem uma quinta roda, pessoal, um sistema igual a uma quinta roda. Olha lá, no meio aí, do lado desse saco, deixa eu dar um zoom pra vocês. Aí, ó, essa peça aí, ó. Ele veio com aquele trailer bem alto, você já deve ter visto caminhonete com isso, um trailer alto, engancha ali, engata ali, e puxa os cavalos aqui atrás. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Beleza, turma? Então, ó, com esse acessório aí, ó, com esse acessório, essa quinta roda, vai puxar trailer de cavalo, esse cliente aqui, esse proprietário dessa Hilux, tá muito satisfeito com o kit de altura dela, muito satisfeito. Falou que tá muito bom esse sistema que foi feito nela aí. Beleza, galera? Então, aí, você já curtiu? Você já deu like nesse vídeo? Não, dá o like agora. É agora, o like, o like. O like, pessoal. Estamos começando mais uma semana, pra gente começar com aquele gás. Precisamos do seu like. Já se inscreveu no canal? Chegamos a 3 mil inscritos, turma. Então, tá na hora de fazer o vídeo da compra da garbosa, né? Pra comemorar os 3 mil inscritos. Vamos sentar aí, vamos organizar, fazer um vídeo bem legal, beleza? Mas, enquanto isso, curta, compartilha, se inscreva. BDM do ar. Valeu, gente boa! Valeu, gente boa! Então, é isso aí, moçada. Gente boa! Estamos aqui e continuando na revisão da Raidux. Agora, vai mais uma etapa importantíssima na revisão da águia, pessoal. A troca do filtro de cabine. Olha o filtro de cabine dela aí, ó. Mal colocado, saturado. Esse amassado aí, ó pessoal, que o cara coloca de qualquer jeito e amassa. Aqui, o milionário vai trocar. Limpando ali a tampinha, pessoal. Tá vendo? Dando, ó. Dando, tá lendo a tampinha. Que beleza, né? E agora, a gente vai bater o ar nos dutos ali, pessoal. Olha como é que sai a sujeira, pessoal. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí turma as quatro portas abertas hoje ele passou um ar nos dutos do freio do nos dutos do ar-condicionado ali no painel e foi passar um ar no veículo para tirar toda essa poeira que tava presa aí dentro só tá vendo aí turma até o fio de cabine tem os as manhãzinha para trocar não é só tirar um e colocar o outro como eu falei para vocês aquele filtro empenado ali é porque alguém pode instalar e enfiou de qualquer jeito pessoal sem falar que estava saturado o filtro do cliente também beleza revisão da Hilux seguindo E aí galera gostaram desse BDM Pois bem estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui do canal batidores da mecânica galera revisão brutal da Toyota Hilux troca de bucha amortecedor bandeja bucha de bandeja amortecedores revisão troca de óleo do motor dos filtros troca do óleo do câmbio do tomate tudo nesse vídeo aí beleza turma então vamos lá para encerrarmos como sempre o vídeo aquele vídeo mais importante a parte mais importante o vídeo da gêmea não esqueça de dar o like se inscrever no canal e e aí e manda bala então aí no no gostinho não gostinha vai curte compartilha aí galera curte vídeo aí Águia auto mecânica respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser aquele abraço e aí e aí e aí e aí